E aí rapaziada, beleza? O bate-papo de hoje vai ser sobre... É... como é que eu ia dizer mesmo? Ih, voltou a memória! O bate-papo de hoje é sobre meio de transportes perigosos, é! Pois é, o meio de transporte mais perigoso é andar a pé, pessoal! Mas vamos primeiro saber porquê! Mas antes disso, vamos para o meio de transporte mais seguro, não? Dizem que o meio de transporte mais seguro é o avião, certo? Ó, o arnetão ali! Dizem que o meio de transporte mais seguro é o avião, beleza! É seguro! Mas o bicho acaba caindo um dia, certo? Então! Já que é tão seguro, não podia nem cair, né? E o meio de transporte, que é depois do avião mais seguro, Dizem que é o elevador! Sim, o elevador é sim o meio de transporte, Porque ele te leva do ponto A ao ponto B, certo? Então é o meio de transporte! Mesmo assim, o danado cai! E aí, é um meio de transporte seguro! Outros meios de transporte seguro, lá vem depois do elevador, vem ônibus, carro, entre outros, certo? Porque eu acho o meio de transporte a pé mais perigoso! Simples! O meio de transporte a pé, a gente, quando está indo para a parada... Opa! Vamos diminuir aqui, que quando a gente está indo para a parada, né? Se a gente ficar meia hora parado lá na parada, é assaltado! Fora que eu, antes de comprar a moto, porque falaram, a moto é um meio de transporte perigoso! Vou falar a verdade para vocês, para mim está sendo o meio de transporte mais seguro! Porque eu passei, foi meses, foi meses, rapaziada, fugindo de assalto, velho! Todo santo dia tinha assalto na minha parada, tinha arrastão, entendeu? Tinha tiroteio, ah, vou te falar, o negócio estava feio! Então, eu resolvi comprar a moto! Minha mãe não ia provar, então, eu comprei escondido! Achei o meio de transporte seguro, porque eu não... Andando a pé, estava totalmente perigoso! Né? Então, todo dia que eu ia para a parada, tinha um assalto! Todo dia que eu chegava lá, tinha alguém correndo de assalto! Eu corri de uns dois assaltos, fui parar dentro de um contêiner já, fugindo de assalto! E... Deixa eu abrir aqui, que está muito quente! Então, eu vivia fugindo de assalto, era assalto todo dia, ah, Deus dizer mais! Fora que, se você corre o risco de ser assaltado, quando está andando a pé, corre o risco de chegar com a sua ex-mulher... Aí, é para falar! Isso não é perigoso! Você termina com a sua ex-mulher... E vai para a parada! E aí? Você é louco! Tem mulher aí que já ameaça o cara de longe! Isso é perigo, irmão! Andar a pé é perigo demais! Não pode chegar até a esquina! Olha uns homens, esses aí é perigoso! Esses aí... A gente chama dos abelhinhas! Esses aí, quando dá a multa, eu estou bem, é para doer! Dá nem para fugir dos homens, se for para correr! Pois é! Aí eu falei, ah, andar de moto, meu amigo, é muito mais seguro! Sem dúvida! Quem andar de pé, todo dia, fugindo de assalto! Não tinha... Não tem lugar pior, meu irmão! Do que você... Ih! Tinha até esquecido o pardal, que é 40! Para você não ter fugido de um assalto! Você é louco, cachoeira! Uhul! Uhul! Bagaz! Corre isso! Entra na frente, fala da... O seixo! Passa lá, minha filha! Errou! Errou! A marcha, fela de uma égua! Ah, caraca! Como está quente! Ah, diabo! Vamos, 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 vamos! E aí, vamos, vamos... Ah, deixei aberto aqui, entrou foi terra na cara agora! Ali não é uma XJ6 É porra nenhuma Que porra de moto é aquela ali Isso aqui é Kaczynski Colocar um escapamento dessa moto aqui Mas o pessoal do Detran aqui no Brasil já tá querendo fuder todo mundo Deu pra fazer mais adulteração na moto Ah maluco Hoje nós estamos voando aqui Ai tia Nada ó meu filho Você quer que eu pare mais de 100? Faz a curva Curva, curva, curva Detra no joelho parceiro Errou a marcha, maluco Já fudei o motor É isso aí Vamos aí Voltando pra casa E vocês vão seguindo Voltar pra casa é sempre na pressa Derrapa não, neguinho Caraca Olha os homens aí Olha a força nacional aí Olha os homens aí Olha a força nacional aí Quem tá chegando Deixa seu likezinho E até mais Tamo junto Fui